Que que é isso, Kakarotu na sua mão? Opa galera, aqui é o NandaPei, sou o Kikun Kakarotu Semi E estamos aqui de volta com o Agrarian Skies E no episódio passado a gente plantou a cana de açúcar E vocês deram dicas da gente colocar areia Mas infelizmente não temos areia E o que a gente vai fazer hoje? Mais terra e terra E terra, porque a gente bobeou nos últimos episódios Yes, a gente vai ampliar também a nossa ilha Oi Deixa eu pegar aqui, me dá sua madeira por favor Sim, aqui Onde? Madeira, não saplings Ah tá, aqui Eu vou colocar esse item aqui no chão Por view das dúvidas Eu vou deixar aqui, tá? Poderia pôr no baú, né? Mas tudo bem Agora dá um zoom aí na crafting table A gente vai fazer mais daqueles barrizinhos que eu acabei de quebrar Acho que mais 3... 3... Tá bom ou não? 4 A gente vai fazer mais 4 A gente vai fazer os barris Vamos fazer mais 4 A gente nem tem os barris Aqui, fiz sim Agora eu tô com 5 Agora a gente vai fazer muita dirt Deixa eu colocar a cabeça de cacaroto aqui As minhas 3 cabeças Ah, falar nisso eu também vou tirar A gente faz tipo um híter Aí a gente faz tipo um híter de cacarotos Não dá pra me errar As 3 mortes de cacaroto Vai em cima da sua Tem uma morte só que não dropou a sua cabeça Porque você comeu um coração morto Algo desse tipo Eu não lembro direito o que aconteceu É, e eu tenho um quarto de coração aqui também comigo Você tem mais aí? Ahn... Tem um quarto Só que... Vamos pôr no baú Pra caso a gente morra Não perder meia vida também Isso Coloca aqui os barris aqui desse lado Como assim? Pra gente já fazer Eu vou aproveitar e pegar Porque a gente vai precisar de muita madeira agora Sim Enquanto isso eu vou pôr aqui do lado os barris Vamos tentar ser um pouco mais eficientes nesse episódio Isso Porque a gente tá enrolando demais Deixa eu ver o que você tá fazendo Só pra... Mais, 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 mais Ah, deixa eu ajudar você Nossa, que picareta horrível essa minha Ai? É que você tem que ir usando ela Que aí você fica... Como que fala? Você acostuma com ela Ahn Aí vai... Ela vai ficando mais rápida Vai ganhando atributo tipo eficiência Eu tenho duas picaretas aqui A minha já tem... Não A minha falta é eu quebrar quatro blocos pra ela... Não Coloca aí o barril Só onde que tá o level Hum? Coloca o barril aí Ah Agora eu vou usar saplings que a Nanda me deu E a cada nove saplings que eu pôr dentro desse barril Ele vai começar... Nove não, desculpa Oito Ele vai começar a decompor e virar terra E cada um desses é uma terrinha só Por isso que, nossa, vai ter que ter muitos barris disso Entretanto, contudo, todavia A gente também pode fazer isso com folhas Folha? Aqui tem folhas? Tem... Não tem ferro Não tem ferro Vai fazer... Exato A gente vai ampliar aqui a esquerda Então eu vou fazer algumas escadinhas pra gente Tá bom E a gente vai ampliar um pouquinho a nossa ilha pra aqui A minha direita aqui Kakaroto vai querer fazer isso pra gente? Eu vou fazer na medida que eu for pôr as escadinhas Tá, ok Enquanto isso A gente tem que tirar aqui essa árvore daqui Vai, cadê a luz? Você tá usando o seu croque? Não Seu cetro Deixa eu usar aqui Seu cetro Seu cetro Pronto É que eu tava tirando e tava saindo Sem o cetro Tava tirando com... Não, mas sai mais com o cetro Ah, entendi agora Deixa eu fazer isso daqui Eu queria subir lá E ir lá de cima Tirando esses galhos aqui Pegando tudo aqui Se bem que não é muito bom pular Que nem eu já disse A gente tava com tanta fome Porque a gente tava pulando E é o seguinte, galera É... Esse episódio aqui A gente vai aprender Muita coisa aí dos mordes Eu vou deixar essa escada pro teto Que a gente não vai precisar dela tão cedo Tá, eu já pus as escadinhas aqui Em tudo Ok, eu vou falar Dar um aviso aqui E eu vou destruir essa road Antes que mais alguém morra por ela Tá Vou falar aqui algumas coisas Espera aí Galera, é o seguinte Esse episódio aqui Vai ser de extrema importância Assim, não esse episódio Mas essa série É de extrema importância Vocês verem Acompanharem Todos os episódios Porque a gente vai estar Mostrando Muito aqui Sobre os mods A gente vai aprender Tanto mods industriais Tem também aqui Tem muita coisa Mais pra frente Tanto é que Essa série Se tudo é certo Se vocês ajudarem Se vocês compartilharem E... Mostrarem aí pros seus amigos E mais gente aí Que gosta de Minecraft Vai ajudar a gente bastante E também Vocês vão aprender muito com a gente E não se esqueça De deixar suas dicas Porque as dicas são essenciais Pra que a gente também possa Aprender muito com vocês Né? Andar em cima desse bloco Barão Aqui De cá pra lá Ai Ele me Empurrou Me jogou aqui na casa Ele ia te dar tipo um boost de speed Legal, né? É isso aqui que Me matou no primeiro episódio Ah Você pegou aquele bloco Eu vi um outro Ah não É só ele Ah, mas Mas Te deu Aquilo lá Parecia que você caiu Te jogou lá pro céu Não É que Ele me dá a velocidade Até encostar o chão de novo Ah É que você pulou É Só que aí eu saí voando Entende Bom que tem Cabeça de cacarota aqui em cima Então não tem problema nenhum Ó Eu já tenho aqui Muitas madeiras Vou te dar aqui Pra já fazer Aquela nossa outra área Uhum A gente tem que Ficar A gente não pode fazer tanta String desse Não Que a gente não vai precisar Daí a madeira Por favor Aqui Uh Você já deu um slab Valeu É aqui Ciência É Ciência Pessoas e pessoas Do meu Brasil Yes Outra coisa que eu descobri Com Se a gente Pôr a terra Naquele sifter Que tá lá dentro Que a gente usou pra pegar A cabustone A gente Pode Como que fala Aqui ó Dirt Já peguei um aqui Na terrinha Beleza Deixa dentro do baú Eu vou ficar com ela Tanto faz É eu peguei Eu vou colocar mais minhoquinha Pra fritar Aqui que a gente precisa Eu vou fazer um nove por nove Eu acho Bom de qualquer forma A gente precisa ampliar Aqui muito essa área Porque querendo ou não A gente vai tá Iniciando aqui ó A nossa História Nossa População Como é que é? É a vivã na terra É a vivã na terra Justamente É como é que faz aquele Qual que é? Croc Croc Sei lá É croc 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 Isso Bom Preciso disso aqui Isso Vou fazer uns dois Desse aqui Ele quebra muito rápido Ah e daí Vai ser onde vai colocar As terras? As árvores Vou te colocar só uma terrinha aqui Tipo isso? Uhum Ok tem uma coisa Você usou todos aqueles O que? Um zumbi? Cuidado Sai daí Sai daí É um zumbi agressivo Cuidado Usa 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 Primeiro O primeiro zumbi que a gente matou A gente precisava matar quantos? Faltam mais alguns Alguns? Tipo uns Cinco Tu sei Cadê? Cadê as missões? É A gente precisa matar três A gente matou três já Já? Porque ele é um angry zombie Ah então completamos aqui mais um objetivo Nice Me dá seu meio coração pra gente já fazer um coração inteiro Aqui E eu vou deixar você usar o coração pra caso ele seja poder de novo Não dizer que fui eu que morri com ele Ah esperto você né Você só me dá eles por causa disso Agora tá com seis Eu não sabia que isso existia no começo É agora a gente voltou pras nossas vidas normais Que bom Legal que quando a gente O coração tá podre a gente não só perde o coração Como a gente também perde um coração né Sim Então na verdade a gente perde dois Eu ia falar uma coisa pra você Você usou todas as mudinhas ali Não tem mais uma Ah tá Porque tem muda nessa árvore aqui Vamos plantar já ali Que eu não quero que ela se infecte Que a gente vai precisar das mudas Certo Esse negócio que você colocou aqui tá me atrapalhando Entrar dentro da porta aqui Negócio Quer que eu tire? Uhum Eu vou pôr isso em algum outro lugar Não sei Não vou deixar lá Não quero tipo morrer sabe? Sei Eu não tô muito afim de morrer Ah sei lá Deixa eu pôr Precisava de uma escada aqui Porque tá difícil pegar Destruir essa árvore aqui de cima Eita Onde que eu vou pôr isso? Deixa eu pensar Eu vou pôr dentro do baú Negócio é difícil até de fazer Ah não Ele é fácil Eu deveria ter feito ele na missão Marte Agora pensando bem Esse negócio é muito útil Não deveria tá pulando Eu já sei que tu posso fazer pra te ajudar Nossa eu tô com vários strings aqui Tem uma forma melhor? De instrumento aqui Ah Daria pra gente pôr fogo Se a gente tivesse flinching still Não mas aí a gente não vai pegar O que a gente precisa também Vai que a gente precisa de strings A gente não vai precisar de tanto string assim Ah mas vai que Acho que depois disso a gente vai precisar De string só pra abelha eu acho E aí a abelha mesmo vai fazer a string pra gente Mó legal Nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bom galera é o seguinte Vai demorar aqui A gente Eu pretendo tirar toda essa árvore daqui E eu fazer toda essa Botafone Então vai demorar Terminar A gente não vai mostrar essa parte aqui pra vocês A gente vai fazer em off Vai ter muitas coisas que a gente precisa fazer em off Senão vai ficar Estenso demais O episódio Então Agora a gente Se vê Eita Nossa Tantão de móveis O esqueleto Como a gente mata eles A gente vai usar A panela A panela Tem que esperar O machado Eu tenho E aí Vou matar A gente fez uma plataforma de mob E agora nasceu mais mob Que a gente precisou E a gente conseguiu ceder por causa do per É E a gente conseguiu já tirar toda aquela árvore lá E começamos uma plantação Vocês vão ver aqui agora É Assim que a gente matar esses bichos Abre aí pra gente bater nele Ahn Só pode abrir, bater e fechar É uma técnica Até que fica fechar antes Se te bater de novo Sabe Não, você pode ficar aí Um vai e outro fecha Um vai e outro fecha Que tal Ah, tá Entendi É que ele tava longe Pegou? Matou? Ele Ele tá atingindo a gente aqui? Vou jogar Peixe nele Peixe Puxa, puxa, puxa Vai Cuidado Tu não vai bater na nada Eu trouxe, eu trouxe Vai Me erra Matou, matou? Perdemos os drops Mas eu peguei a experiência Ah, não Tá A plantaçãozinha ali do lado Que a gente tava falando Aqui a gente tá fazendo a nossa plantação Vai se dar a gente dormir Que senão vai dar só um monte de esqueleto Por um lado é legal Porque a gente não precisa ficar esperando um cego Pra fazer bone meal Você pegou? Bone meal A gente tem que esperar A gente tem que esperar essa troça parar de cozinhar Tá quase terminado E o aperto F7 Dá pra saber aqui Onde eles spawnam A gente fez uma plataforma Que nasceram bem ali Massa pra caramba Aí a gente expande mais amanhã É E olha aqui, ó A nossa biluche Biluche, 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 biluche E a gente pescou Pra caram Pra caramba E já comemos também Enfim Cadê? Vou deixar aqui Olha lá Tem uns peixes ali Tô com sete peixes aqui Já tô recuperando Bá Você quer dormir agora? Podemos Ok Mas aí Ah, a gente descobriu o que é essa nutmeg Eu não sei se eu já falei Mas é a nossa moscada Ah, aqui, né Nossa moscada Isso aqui, ó E tem uma forma bem legal De pescar Que a carota falou Você joga pra cima Deixa cair Ih, não deu certo Tem que ficar no meio Mais ou menos Aí Aí tem que pescar Espera um pouquinho Um pouquinho ou um pocão, né Vai, 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 vai Ah, tem aranha Tô vendo aranha ali Ih, tem zumbi Tem zumbi Uh, entra dentro de casa Entra dentro de casa Ai Entra dentro de casa Ih, eu peguei um peixe Peguei um peixe Entra dentro de casa Rápido Sai Quebrou Meu fish Quase que eu te bati Eu vou fazer mais aqui Tá Não, parou de Parou de Como que fala? Parou de Cozinhar as coisas Tira aí de dentro Eu tô tirando aqui de dentro dela Vou pôr a comida aqui Organizar Pra ficar bonitinho E Você quer ficar com a rapa dela, então? Pode ser Quase que você quebra o chão E eu morro, sei lá Não Não tem chão aqui debaixo Peraí Deixa eu ver onde eles estão Não tem esqueleto não Tem? Não Mas eu odeio aranha Ah, eu sou o zumbi E eu cuido da aranha Que eu tô com Puxa Aqui, tá me batendo Para de me bater Aí Você cuida do zumbi Eu cuido da aranha Puxa, puxa, puxa Ah, mas foi muito rápido É, eu tenho Banimento de aranha Ah Eu falei que isso tinha knockback Você poderia, tipo Não andar, sabe? Que dá menos knockback Tente não me bater com isso Porque eu não sair do lado Da galáxia, sabe? Fica longe de mim Aperta shift Isso Nem queira Nem queira Cadê? Ai Pronto Bom, perdemos o zumbi É, mas zumbi por agora Não precisa Zumbi Acho que O que a gente precisa mais É de Esqueleto Vamos ampliar isso Vamos ampliar isso Para a noite nascer mais gente Eu tô nem aí Eu tô nem aí Só isso Sacanagem Tá de brincadeira comigo Viu Tá de brincadeira Ó a árvore Ó ali Ai, tá de zoa Peguei uma maçã Ai, ai Tá de zoa 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 Ó lá Mais uma sapling Tá com quantas? Três Eu tô com quatro Aném Ah, é quatro Cinco, seis, sete Preciso de oito, né? Uhum Ai, ai, ai Bom, tem uma aqui Que eu deixei de reserva Mas tem que deixar Assim Tem duas de reserva Vamos fazer aqui Ah Você já pôs três? Quatro? Já coloquei tudo aí Aí E aí Composting Ah, é só esperar Agora Que que é isso Você vai ampliar lá? É, vamos ampliar lá Eu tenho medo De bater no cacaroto Porque já aconteceu E ele morreu Essas horas Dão medo Terrível Nossa Medo que não Acaba mais Você já aumentou Quantos desse lado? Dois Tá aumentando Dois desse lado? Tô aumentando aqui Cada vez mais Tá vendo esse Oxive Ah Agora eu venho aqui Pego o único gravel Que a gente tem Põe o nele E começo a clicar Até que dropou Uma broken silver ore No caso Broken Stay Não Deixa eu ver Deixa eu ver Me dá Isso Com isso a gente dá Broken silver ore Dá pra fazer silver ore Entendeu É assim que a gente consegue minério Dá pra gente conseguir Todo tipo de minério Só que a gente precisa De mais terra E esse que é o problema Ah Nasceu uma Nasceu uma árvore Ah legal Deixar aqui Acho que a gente pode fazer mais Desse negócio de crescer a árvore Tirar a árvore Offline E depois a gente volta Que que é isso Com a cara na sua mão Parece um troféu Olha essa panela Loucona Eu ganhei smite nela Porque eu fiquei confortável Com ela Nossa É que você bateu nos bichos lá E você se sentiu confortável Bate lá Continue batendo Ah não Pera O esqueleto O esqueleto Se você rushar Pro esqueleto E bater Nossa Ah não Pera Vou morrer Vou morrer Volta 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 Preciso comer peixe Não entra Entra Pera um pouco Vamo ver o que que a gente faz Ah Tem peixe cozido aqui Nunca vi igual Tantão De Mob Sai de perto da porta Sai de perto da porta Eu sei Ixi O creeper Ainda bem que a gente tem knockback Nesse negócio Ah é Com certeza Bate ali na aranha Pera Bate na aranha Pera aí Eu preciso do meu outro machado Cadê Aqui Stoney Axe Tô com ele aqui também Não Peguei Ai ó Na aranha Não Não esqueleto What? Ai que aranha Não é Tropa de Esqueleto É um Undead Nossa Tem muito Eu quero Eu quero Bone Mill Ele dropou Bone Mill Não sei Eu ainda não consegui Sai lá fora Ah Não estoura Aqui Não estoura Cuidado Ele não pode estourar Se estourar aqui Estão fritos Engraçado Nossa Tem um monte ali Doideira Ai Tá segurando Osso Eu quero Aquele ali Que tem o osso Pode 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 Volta Ai Quem dera Se tivesse O texto Eu não posso aproximar Aqui Que você Você fica aí O tempo inteiro O que você quer fazer Bater Um Matei Um Tá Beleza Enderman Não olha pro Enderman Não importa o que Que a gente tá ferrado Se eu olhar pro Enderman Não Pera Mata o Creeper Mata o Creeper Primeiro o Creeper Eu mantei Eu mantei O que? Evoluir a Pen Mais ainda? Mais Ah Tá sem mob spawn Ufa Ah Não Explora Ah não Então de boa Que medo Nossa A gente achou E o Enderman Deixa ele pra lá né O Enderman Eu vou derrubar ele Babai Kakaroto Derrubador Ender Ah Eu olhei pro olho dele Mais ou menos Vai empurra Vai Tchau Que massa Uau Agora a gente conseguiu Entra na Dead Ela dá Mais um coração de dano Ela tá dando Três corações de dano Numa batida Mais aquele Knockback ridículo Dela Que se eu correr O cara Aqui ela coloca Mais uma muda Aqui E eu vou usar O One Meal Que eu tenho aqui Que eu ganhei dois Um Três Quatro Cinco Seis Sete Não vai nascer De noite Eu pensei que não ia nascer De noite Mas eu tenho O meu crook aqui É A série do PewDiePie Do The Wolf Among Us Aí tinha um cara Chamado The Crooked Man Aí eu sempre fico pensando Em Crooked Quando eu vejo esse negócio Tá com quatro saplings Zero Você pegou todas Coisa Eu só tô com seis Bom Eu A gente vai Parar o episódio Por aqui A gente vai continuar Próximo Capítulo A gente vai tentar Colocar mais Terra ali Pelo menos Próximo episódio Vai ser melhor E a gente já fez Assim A gente só conseguiu Fazer um objetivo Porque realmente Tá difícil Porque a gente precisa Ficar aqui um bom tempo É A gente vai matar mais Aqui móveis Vocês vão ver Algumas coisas a mais No próximo episódio Então Eu e o Kakaroto Vamos ficar Por aqui Não se esquece aí Do seu like Seu favorito E compartilhar Se você gostou da série E FAMOS 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 E FAMOS E FAMOS E FAMOS E FAMOS E FAMOS Legenda Adriana Zanotto